Música Como está? Existe sim um suplemento que melhora muito a memória, a cognição, a concentração e a organização dos pensamentos. E tem muitas pessoas sendo beneficiadas e é sobre isso de forma muito prática, muito objetiva, que eu vou trazer essa informação de extrema qualidade para vocês. Eu sou o doutor Fernando Lemos, eu sou coloproctologista, cirurgião das doenças do intestino, do reto do ânus. E antes de começar o vídeo, quero te fazer um convite. Nos siga no Instagram, é dr.fernando__, que é aquele tracinho baixo, Lemos. dr.fernando__, nós trazemos publicações inéditas que nós não trazemos aqui no YouTube. Na verdade, nosso YouTube, Planeta Intestino, se complementa com o nosso Instagram. Muitas pessoas aprendendo muita coisa lá no nosso Instagram, nos siga lá. E obviamente, se você não faz parte do nosso time, nossa família Planeta Intestino, se inscreva no canal. Clica no vídeo de se inscrever-se, aciona o... Clica no sininho e você vai ser avisado quando nós estamos com publicações novas. Na verdade, nossas publicações, quem já nos conhece, é apenas com comprovação científica, independente de que pessoas não gostem de ouvir o que nós vamos falar aqui. Mas nós só trazemos aquilo que estudos fortes, meta-análises nos garantem que nós podemos compartilhar com os nossos seguidores. Vamos lá. Nas últimas três semanas, muitas pessoas, seguidores, pacientes, dizendo Doutor, como eu melhorei nos últimos meses, em relação à minha memória, em relação à minha concentração. Então eu gostaria de trazer essa informação para vocês, desse magnésio diferenciado, que é especificamente para este fim. Só que assim, antes de começar a falar sobre ele, eu quero apenas trazer algumas informações, algum subsídio básico em relação ao magnésio. Por que tanto você fala em magnésio? Por que magnésio é o mineral da moda? Como até médicos, que não são especialistas, quando ouvem eu palestrar minha pergunta, eu digo, pessoal, primeiro de tudo é o seguinte, no nosso corpo nós temos inúmeros minerais, inúmeros. Vamos citar alguns aqui? Sódio, potássio, fósforo, ferro, manganês, magnésio, zinco, selênio, uma série de coisas. Eu poderia ficar citando aqui uma tabela periódica para vocês. O magnésio, ele é o quarto mineral mais abundante do nosso organismo. Só por isso já é motivo para nós nós abrirmos os olhos. E os estudos têm nos mostrado que a maioria das reações enzimáticas do nosso organismo tem o mineral magnésio envolvido. Já chegaram à conclusão que 350 reações enzimáticas dependem do magnésio para o organismo funcionar. Só por isso já é motivo para você se atentar e estudar mais sobre o magnésio. Ou seja, o nosso organismo não tem como funcionar de maneira plena sem estar com o magnésio em uma dosagem adequada. E eu diria, hoje eu posso dizer isso, até um pouco acima do esperado. Pessoal, vamos lá. Doutor, eu sou carnívoro. Como muita carne, você não consegue repor magnésio através da carne. Mas eu sou vegetariano. Você não consegue. Eu sou vegano, doutor Fernando. Vegano ao extremo. Você não consegue. Nós não conseguimos repor magnésio na quantidade adequada com dieta. O nosso solo, ele não é rico em magnésio. Nosso solo não é vulcânico. Primeiro ponto. Segundo ponto. As nossas plantações, nossas lavouras, não são enriquecidas com magnésio. Terceira coisa. A maioria dos produtos refinados, processados, que são comprados no mercado, nesse processo de refinamento, processamento, perde a imensa maioria dos minerais benéficos e vitaminas. Entre eles, o magnésio. Outra coisa. Tem muitas vitaminas sendo vendidas em mercados, vendidas em farmácias, vendidas em lojas de conveniência, que são protagonizadas como bom para a memória, bom para a cognição, e não tem ciência nenhuma. Não tem benefício nenhum. Você está tomando algo que está sendo excretado pelas suas fezes, completamente sem ser absorvido, e você está achando que está fazendo algo ótimo e está apenas gastando dinheiro. Vamos parar de ficar ouvindo muita informação que não tem qualidade, muita propagandinha, que muitas vezes tem em redes sociais ou até mesmo em televisão, tem mesmo em sites, falando, sabe, ah, tal remédio é bom para a memória, tal remédio é bom para a demência, tal remédio é bom para o Alzheimer. Na verdade, nós sabemos que não tem comprovação científica nenhuma. Mas o magnésio, ele é importante para uma série de coisas. Outro detalhe, eu já citei isso algumas vezes, mas eu vou sempre citar, porque essa é uma dúvida, sabe de quem? De médicos. Você que é leigo, que não é médico, não tem obrigação de saber. Mas eu até falo em tom de brincadeira quando eu dou palestra para médicos, digo, meus seguidores sabem dessa informação. É vergonhoso, vocês são profissionais da área da saúde, não saber. Não adianta dosar o magnésio no sangue. Você vai dosar lá, você vai no laboratório e coleta o exame que vai dosar, glicose, colesterol, TSH para tireoide, hemograma. Apenas 1% do magnésio está no sangue circulante. 99% está dentro da célula lá. Então, se você for lá e dosar, porque a referência do magnésio, na maior parte dos laboratórios do mundo é entre 1.6 a 2.5. Você vai dosar? Vai estar lá 1.9, 2.0, 2.5, está ótimo. Não, é apenas 1%. Se você quer mesmo dosar o magnésio, magnésio intra-eritrocitário, ou magnésio intracelular, para você saber a quantidade que você vai se surpreender se fizer, vai estar baixo. Então, você pode me perguntar já de antemão, Dr. Fernando Lemos, eu tenho que dosar esse magnésio intra-eritrocitário, que a maioria dos convênios não cobre, que é um ano mais caro? Não. Então, eu posso repor mesmo sem dosar? Pode. A única sugestão é assim, quando você está repondo, você está suplementando, uma vez no ano, dose no sangue o seu magnésio. Aí tem validade, porque você está suplementando, não é só com a tua dieta, com a tua alimentação, para ver se você está conseguindo manter ele em um nível adequado. Quando suplementa, vale a pena fazer a dosagem do sangue periférico, um sangue no laboratório, depois de 12 meses de uso. Eu já uso esse magnésio, que eu vou citar para vocês aqui, há anos, há muitos anos. Uma vez no ano, eu faço a dosagem. Como eu tenho um irmão que é dono de laboratório, também eu gosto de dosar o magnésio intra-eritrocitário. Só que mesmo eu suplementando, ele sempre está em um nível adequado, não está mais alto, a ponto de eu ter que parar de utilizá-lo. Ok? Então, você não repõe magnésio com a dieta. Um tópico. Segundo tópico, não adianta dosar no sangue e dizer, meu, o magnésio está bom, porque a maioria está dentro da célula. E para ser mais objetivo, falta de magnésio. Quais são as coisas ruins? Vamos citar? Estou falando em relação aqui a quase todos os magnésios, inclusive esse que eu vou falar em relação à parte da cognição. Pior artrose, artrite, miosite, que são dores musculares, câimbra, osteoporose, osteopenia, porque na hora de você repor cálcio, não repor o magnésio junto, não tem uma absorção tão adequada, se não tiver o magnésio. Problemas cardíacos e problemas de hipertensão. Magnésio estimula a produção do óxido nítrico, que é vasodilatador. Não deixa que os vasos fiquem fechadinhos, aumentando pressão ou até mesmo facilitando uma isquemia, levando até mesmo a um infarto. Insônia. Pessoas têm magnésio baixo. Problemas intestinais, que é a minha área da coloproctologia. Muitas pessoas repõem magnésio. Doutor, eu já melhorei do meu intestino. Óbvio que pessoas são constipadas severas, que ficam sete, dez dias sem defecar. Obviamente, além do magnésio, temos que fazer tratamentos adicionais. Mas é algo que também tem que ser reposto. Pessoas que têm problema de diabetes, o magnésio facilita que a glicose entre para dentro da célula e diminui a resistência da insulina. Então, isso auxilia também na parte... E uma série de coisas. Podia ficar citando aqui inúmeros fatores. Melhora da memória, melhora da depressão, auxilia no tratamento de transtorno depressivo e ansioso. Uma série de fatores. Mas vindo objetivamente aqui para o magnésio que é bom para a memória. Para o magnésio que é bom para a concentração. Para o magnésio que é bom para a organização dos pensamentos. Para o magnésio que é muito bom para quem está fazendo tratamento para a depressão, para estabilizar o humor. Eu estou falando aqui do magnésio treonato. Que eu já uso há muito tempo, porque eu trabalho muito com a minha mente. Você que trabalha com a sua mente, você que precisa da concentração da memória, você que tem observado que você está envelhecendo, a idade está chegando, e notou, olha, minha memória está tão com problema. Claro que você tem que ir num neurologista ou num neurocirurgião, mas que você deve repor o magnésio treonato. Deve repor. Magnésio treonato, doutor, falando do Lemos, é remédio? Não. Ele é um suplemento. Um suplemento natural e muito bom para a parte da memória. Qual é o fundamento científico dele? Ele aumenta a densidade das sinapses neuronais no cérebro. Ele melhora a plasticidade do nosso cérebro. Deixa eu explicar rapidamente para você entender. No cérebro nós temos milhões de neurônios. O neurônio tem uma fórmula, parece uma estrela do mar. e ele tem um rabinho que tem que ficar bem próximo. Essa fenda que existe entre um rabinho do neurônio com o outro chama-se fenda sináptica. Fenda sináptica. Nessa sináptica, quanto mais afastado ficar, mais dificuldade de passar a memória, de concentrar. E quanto mais aproxima a fenda sináptica, melhor memória, melhor concentração. E o magnésio-treonato, ele auxilia a essa aproximação e aumentar a densificação, a maior quantidade desses neurônios estando próximos. E isso melhora, em médio prazo, a tua concentração, a organização do teu pensamento. Então, você deve usar? Você pensa. Se você utiliza a tua mente, se você tem observado que a tua memória já não está tão, tão boa, você que está fazendo algum estudo para algum concurso, é fundamental. Você, talvez, que é dona de casa, diz que você está esquecendo uma receita, Você que esquece tudo, tem que utilizar. Não tem sombra de dúvida. É um suplemento. E qual dose? O ideal seria você ir no seu médico de confiança para ele te dar a tua dose. Magnésio-treonato pode variar a dose entre 350mg até 1500mg. Ok? É uma ampla faixa. Eu, doutor Fernando Lemos, eu como uso muito a minha mente para ouvir pacientes, para cirurgias, para as videocolonoscopias, para interpretações de exames complexos. Eu utilizo 1400mg por dia. Depois eu vou ter que dizer qual magnésio que eu utilizo e quais que são os confiáveis. Espere um pouquinho mais aí, que eu sei que essa pergunta que me faz é muito pelo direct, pelo message aqui no YouTube. Eu vou dizer para vocês. Eu não tenho vínculo nenhum com indústria farmacêutica, então eu posso falar aqui sem problema nenhum para vocês. Qual que eu compro, qual que eu indico para a minha família utilizar, para os meus amigos. Vou dizer para vocês, tá? Eu utilizo 1400mg. Uma outra grande dica. Quase tudo que é magnésio nós falamos para utilizar à noite. Porque é bom para a parte do sono. Quantos magnésios tem? Olha, tem o magnésio taurato, tem o cloreto de magnésio, tem o magnésio quelado, tem o magnésio dimalato, esse que eu estou falando em relação ao treonato. É o que melhor chega à concentração no cérebro. Nós dizemos médicos assim, um termo que é, ele ultrapassa a barreira hematoencefálica, ou seja, ele consegue chegar até o cérebro. Por exemplo, o cloreto de magnésio, o magnésio PA, que me perguntam muito. Ele é bom para muitas coisas, mas ele quase não ultrapassa a barreira hematoencefálica, coisa que o magnésio treonato faz. Por isso que ele é tão importante para a parte do cérebro. Só que o magnésio teonato, por mais que vocês escutem médicos falando, por mais que vocês leiam em Bula, a hora de tomá-lo, ele é pela manhã, após o café da manhã. No máximo, após o almoço. Eu não sugiro nunca tomar depois das 16 horas. Como ele tem essa ativação das sinapses, é o único magnésio que eu sugiro usar pela manhã. Muito cuidado com que marca de magnésio você vai comprar. Muito cuidado se você for querer manipular esse magnésio. Eu vou passar para vocês aqui embaixo, no link embaixo, na descrição, alguns magnésios confiáveis para você poder comprar, até mesmo por rede social. Eu vou colocar um link no primeiro ali, qual é que eu utilizo. Ele já vem na cápsula 700mg. Eu utilizo dois por dia, porque eu uso uma dose alta. Você pode usar só uma cápsula. E esse magnésio, essa marca que eu utilizo, também vem um pouco de ômega 3 dentro dele, que isso aí é uma coisa que ajuda bastante a equilibrar esse transporte no magnésio no organismo. Ok? Pessoal, esse vídeo tem que ser compartilhado. Não quer compartilhar com todo mundo, pelo menos com o WhatsApp da tua família, com amigos, com familiares bem próximos aí. Tem pessoas precisando. Outra coisa, não esquece, se você puder fazer isso agora para não esquecer, o canal é meu e o canal é teu. Dê um like, curta o vídeo, que isso aqui é importantíssimo para o fortalecimento do nosso canal. E eu te espero lá no Instagram, você vai gostar muito. É dr.fernando__lemus. Um abraço a todos. Dá uma conferida aqui no link, quais os magnésios confiáveis para você poder usar. Abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.